MIAO! MIAO! Muito bem, muito grãos! MIAO! MIAO! Descortem-on! Descortem-on, man! Come on, MIAO! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos começar a segunda, não? Vamos lá! Não! Vamos lá! Bem-vindo! Hoje foi ش 不是 para MENInd财産! Come on! Vamos lá agora! Vamos lá! Eu... O que já tira? A B yes! Tá bem. Tá bem.